O Bairro Imperial do Rio de Janeiro já tem o seu charme. Mas, além das belezas da Quinta da Boa Vista, dos museus e da Feira dos Nordestinos, São Cristóvão tem a tradição do trabalho. Ao lado do Porto Maravilha e ligado ao resto do país pela proximidade com as vias de acesso à cidade, aeroportos e linhas de trem, o novo Centro Comercial de São Cristóvão é hoje uma das melhores opções de investimento em instalações do Rio de Janeiro. E é por isso que o Alfa está aqui. O Alfa Corporate nasce no centro das atenções do mercado imobiliário carioca, oferecendo tudo o que os empresários precisam e desejam. O Alfa Corporate oferece uma arquitetura única que conjuga beleza com qualidade de acabamento, funcionalidade e serviços. Moderno e inteligente, atende ao padrão internacional de excelência e inicia uma nova era no mercado imobiliário e empresarial. Seu grande átrio impressiona pela imponência do espaço e do paisagismo. Logo na entrada, somos surpreendidos pelo tamanho do hall com oito elevadores, perfeito para quem quer mais espaço e conforto para trabalhar ou investir. Outro destaque é o sistema individual de climatização, que permite que cada unidade decida a sua temperatura e desligue seu aparelho quando achar necessário. A coleta seletiva de lixo e a reutilização da água da chuva contribuem para uma gestão mais ecológica e beneficiam as unidades e o planeta. O Alfa Corporate é o primeiro edifício a oferecer um sistema interno de redistribuição de entregas. entregadores não circularão nas dependências do Alfa. O Alfa Corporate oferece uma moderna estrutura de apoio para colaborar com o sucesso dos seus negócios. Todas as unidades desfrutam da praticidade e do conforto de um auditório, de salas de conferência e salas de reunião. Tudo sempre pronto para receber e equipado com serviços de internet wireless e cough break. Temos o prazer de apresentar mais um diferencial. A vista privilegiada. O terraço do Alfa Corporate se debruça sobre o Cristo, a Floresta da Tijuca e o Maracanã. E é neste cenário incrível que instalamos um restaurante e um café para receber clientes e parceiros. Num ambiente charmoso e aconchegante como este, fechar bons negócios será irresistível. E para proporcionar mais energia ou recuperar o fôlego durante a semana de trabalho, este empreendimento não esqueceu da saúde. Os que gostam de exercício encontrarão uma sala de fitness com os equipamentos mais modernos. E os que precisam relaxar ou se inspirar para um novo projeto encontrarão toda a calma que necessitam num luxuoso spa. As instalações do Alfa Corporate proporcionarão tudo o que você precisa para se renovar. Venha conferir. A estrutura em laje plana do Alfa Corporate permite diversos layouts. Não importa o tamanho da sua empresa. Com salas de 24 a 1.700 metros quadrados, ela pode ter as melhores e mais modernas instalações e fazer parte do novo centro nervoso da cidade do Rio de Janeiro. Alfa Corporate Não perca a oportunidade de participar desta grande revolução. O Alford Corporation certamente será um marco no novo polo comercial do centro do Rio. O início do processo de revitalização desse novo centro comercial do Rio, onde já existe 24 projetos aprovados. E está exatamente no momento de 40 anos da Concau. A localização do empreendimento é privilegiada. Encontra-se ao lado da estação intermodal, com metrô, trem de alta performance, e ao lado do Francisco Bicari, principal polo comercial do novo Porto Maravilha, onde já se encontra em fase de visitação, os projetos da Vila de Mídia, com 5 mil unidades, e da Vila de Imprensa, com o Hotel do Porto Maravilha. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL